Olha o Alimoura, chegada do metrô, batida pro gol, bateu o roubo pro goleiro, tem rebote! Bem cruzamento, pirambu de cabeça, abelhato! Vinícius Baiano, vamos ver o chute, bola perigosa, pegou bem na bola o Vinícius Baiano. Corpo enquadrado pra bater com a perna esquerda, Romarinho partiu, bateu pro gol, pra defesa do Igor! De pé em pé, vem chegando o Tubarão, cabe o chute de fora, pancada do Felipe Guedes. Rebote, cruzamento, bola pra área, tentou o Batista, olha a sobra, insiste a equipe do Tubarão, safa-se o Metropolitano. Bem Metropolitano, Arimoura, de frente pro gol, ele bate! Gol! Veja como ele recebe, domina e finaliza forte, rasteiro no canto, sem chance pro Beliato. Veja ali o passe do Juan, a batida do Arimoura. Pirambu, grande jogada, chapelou o Liel Pirambu, vai marcar o golaço! Pra cima do Liel, veja a cobrança do lateral, tá totalmente marcado, vai o primeiro chapéu no Jailton, o segundo no Liel, o primeiro com o peito, o segundo com o pé, o goleiro saiu e ele bateu. Deu tudo certo, estrelou agora o Pirambu, ó, chapelou pra um lado, chapelou pro outro, a bola tocou na cabeça do Liel e ficou com ele de frente pro goleiro, pra Maloriza, aposta de bola, grande toque do Arimoura, batida pro gol do Juan! Vamos dar uma olhada aí, ó, corte ruim do Romário, o Edno insiste, ganha a jogada, Vinícius Baiano sem condições, faz o cruzamento e o Atro enxerga ali um toque no braço. Pra bola o Edno! Edno contra o Igor! Gol!